Foi por aqui que eu encerrei o vídeo quando eu gravei o início de gameplay no YouTube, então aqui eu vou dar uma explorada bacana, eu vou aproveitar e fazer uma pausa rapidinho por aqui, X Claudio, valeu aí pela força, estou curtindo o game, estou jogando pela primeira vez, esse início eu tinha gravado já para o YouTube, mas estamos aqui de novo com o game, joguei o que eu tinha jogado no YouTube e tudo que eu vi daqui pra frente eu nunca vi, tá bom? Então, show de bola, acho que está bacana o que vimos, obrigado, então vamos nessa. Vamos dar uma vasculhada antes de falar com o Pauline. Carta para Salieri, escrevo para informá-lo da minha alegria por saber que o senhor pretende comparecer ao casamento da minha filha, se houver alguma providência que o senhor deseje, me avise por favor, será um dia maravilhoso que, com a sua bênção, será ainda mais especial e memorável, seu leal amigo Giovanni Romano. Calminha, meu senhor, está tudo bem. Opa, tem algo aqui. Proibição aqui para ficar, a lei seca veio para ficar, produção e venda de álcool devem permanecer ilegais. Em um discurso à imprensa, o presidente Herbert Hoover reiterou que o nobre experimento da lei seca permanecerá em vigor. Forçado a responder as críticas dos democratas, Hoover também prometeu um departamento de proibição mais eficiente e com mais recursos para evitar agiotagem e contrabando. É, deu muito certo isso. Opa! Conseguimos cartão aqui. Tá. O bar tá fechado, pra você. De boa. Vamos ao Pauline. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo, vamos ao passo. Aie, aie, aie. Aie, aie. Aie, aie. Tá bom, a gente vai pegar, mas antes eu queria ver o que tem no documento ali, eu vou ter que voltar depois. Ok. É, ó, tem um documento ali. É, ele não vai dar licença pra gente, então ok. Aie, aie, aie. Aie, aie. Aie, aie. Aie, aie, aie. Aie, aie, aie. Aie, aie, aie. Aie, aie. Aie, aie. Aie, aie. Aie, aie. Sure, Papali, yeah. Tommy. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a crack tank. But you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Papali? It ain't a hat rod, but it'll get you across the town. Alright, let's go. You're driving. And don't let me catch you loafing off again. One day I'm gonna cut your brake line, asshole. I don't know what Ralph's trying to pull, giving us this motor. I want to show you something about the Good Life, and you're driving something my mom could have bought 20 years ago. If I knew Ralphie, he probably got it taken out of our yard. Hey, the car's fine. It's good to get a change from the cab. You don't have to be nice about it. Stig's a tin can. So, was that whiskey back there in the truck? Yep. New supplier. You guys deal in broad daylight? Normally, nah. But this was their first drop-off. And the cops know better than to come sniffing around our turf. Morello, the guy whose cars you got a torch, he's got more friends in the forest than us. But we're okay. So long as we're careful. Keep an eye over our shoulder. Some of the Canadian whiskey that comes through. You want a bottle? Just ask. We keep some back for France. Ah, I'm no big drinker. I used to tip back bathtub gin most days, but... But why I'm wrong? That stuff's no good for you. You don't have to go blind now, though. For us, you got a line on the good stuff. Well, that's good, huh? Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. The deans they got in these places. Best tables. Best food. Best skirt. Some way to live. Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine. Sure. Sure. Besides, all this could get a guy in trouble. Trouble says the guy is about to set fire to Morello's parking lot. I got you to protect me. It'll go fine. Well, if it don't go fine, try not to let them see your face. Either that, or you hit them so hard they don't remember him. Ótimas estratégias. E esse carro aqui é uma bela de uma porcaria mesmo. O volante dele é ágil demais. Eu viro um pouquinho o volante e já mexe todas as rodinhas. Essa aceleração aqui, ó. Faz de 0 a 100 em 23.5 segundos. Gera uma fumaceira surreal. E a vista aqui está bonita, hein? Daora. Daora mesmo, ó. Show de bola. Vamos, porcaria ambulante. Por aqui. Eu vou prestar mais atenção nas indicações de caminho. Eu fiquei distraído ali antes e vacilei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, o trenzinho é mais rápido que a gente. Eu tava dando aceleração máxima. Cês não tão ligado quão porcaria é esse carro. Mas estacionei mal pra caramba, hein? Mas estacionei mal pra caramba, hein? Eu, por exemplo, pra caramba. O quê? O quê? O quê? Por quê? Que tá agora? Com o quê? Queijo. Vem. Vem. Com o seguinte? O quê? Vem. Seu nada. Vem. 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 Tem que segurar o botão. Eu apertei uma vez só, ele não agachou nem desagachou. E aí, eu pego o botão. E aí, eu pego o corpo? Ok. Ok. Pressione B para balançar o taco. Vamos lá. Vamos lá. Claro que vai aparecer alguém, né? Meu Deus. Aí, otário. Vamos lá, Tom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Usa um molotov e vamos ver algumas flames. Certo. Segure RB para mirar. Eu tentei jogar no meio dos... Aí. Beleza. Beleza. Vamos lá. Não, eu queria atropelar alguém. Aí. Tá bem estilo trapalhões aqui, meu gameplay, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só fugir da polícia, então. Ah, não é para levar a polícia até o Salieri, né? Espera aí, então. Deixa eu fugir por aqui e aí a gente vai para o outro lado, né? Caraca, tem uma polícia grudada na gente. Olha, a polícia bateu sozinha ali. Eu vou até passar perto, ó. Beleza. Ok, vamos evitar viaturas. Espero que aqui está atrás da gente. É, não virou, então estamos de boa. Olha o carro da hora ali. Nossa, trilha sonora fantástica. Estou de boa. Licença. Calma. Ah. Cada dia você e o Sam passam a motores para o motor de parquing lotes. Ah, tem dias pesados, tem dias lourados. Eu tive mais de uma introdução do que eu nunca tive. Você nunca conseguiu apoiar Dino's amigos e pegar o motor? Não, eu tenho que pegar o carro para ficar notificado, eu acho. Quando eu fui despeçado por os policiais, eu não sabia nunca se despeçado. E um dia eu encontrei myself em uma casa atrás da bar de jovem com o Vincenzo. Então, 10 anos go by e eu ainda estou lá. Então, eu tenho a suit agora, e Vincenzo é um olde bastardo. Eu sempre pensava que para ser em uma família, você tinha que ter mais... ...connexões. Você é um irmão, ou você é um irmão. Oh, alguns homens, sim. Se o seu césar foi feito, ou você é como Carlos, o seu papo foi de volta com o Don. Então, você tem que ser confiado mais quando você está começando. Mas tem muitos de nós que vem em fora da rua. Eu não queria interromper o diálogo, por isso que eu fiquei esperando aqui. O que aconteceu com o carro que eu senti você? Você o derrotou. Por que? Foi um boiado. Esse é melhor. A melhor carro com uma broken janela? Você nunca matou ninguém. Esse maluco aí vai matar o Pauli ainda. Meu Deus. Enfim. Bom, bom. Sit down. Você vê Morello? Não, mas ele vai ficar muito pissed quando os garotos dizem o que aconteceu. Ele não vai poder pensar por semanas. Olha, essa é a diferença entre mim e Morello. Eu sou um negócio. Eu faço tudo com isso. Toda decisão que eu faço, é o que é bom para o negócio e meus garotos. Mas Morello, ele é um garotinho e toda a dor. Ele faz o cére, e quando ele fica mad, ele fica estúpido. Você não tem nada que preocupar com Tommy aqui. Ele foi aces o todo o caminho, boss. Eu feliz de ouvir. Eu tenho um grande negócio aqui. Nós poderíamos usar um cara como você para ajudar a ir ao bar. Talvez você faça um emprego, para que você seja pagado no tempo. Você up para isso? É um prazer, senhor. Bom, bom, bom. Agora, Polly e Sam já já votaram para você. Mas você precisa entender que temos algumas regras aqui, então você escuta e escuta bem. Primeiro, não cria-se na premissão. Tem um milho de palavras lá. E o homem que precisa de resoritar a isso e a isso e a isso é só ignorante ou a isso. Primeiro, não há nada de lidar com os caros. Eu não quero nenhum doping 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 doeste neste bairro. Vamos deixar Morello para os seus próprios, se isso é o que ele quer. Primeiro, deixe-se com os caros com os caros. We only have a few on the payroll And if you cross the line The rest will come after you You understand? Yes, Mr. Salieri Then I'm going to only ask you For one more thing, Tommy I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong A lot of guys Out there are bigger and tougher than these two And I don't keep Frank on the payroll Because he's smart Though he is an artist with the numbers All these guys In this room They're here because they have the only thing that matters to me The only thing That should matter to any of us You know what that is, Tommy? Lealdade? They're loyal That's right Now you stay straight with me You're going to be living the high life, Don But You abuse my trust Don Salieri You won't ever need to worry about me Okay, then Welcome to the family Eita, caramba Now I'm starving Luigi Let's eat Welcome A barman Luigi It's not much for a cook But his daughter Sarah Maron Que isso, mano? Show de bola Missão concluída Festa do Molotov Que delícia Que delícia Deixa eu aproveitar aqui Que concluímos a missão Pra agradecer o Pedeopeliza E o Fornix Quatro Nix Que mandaram um sub Aqui no canal Guiba Valeu Gable Valeu aí Pela presença Estou curtindo O game Estou curtindo Rotina comum Ainda Que isso, mano? Pepperoni Mamma mia Pizza Que encontre Salieri O que? Eu vou explorar a região Aqui Primeiro trampo Que o cara vai fazer Ele já ignora o chefe Que por acaso É um mafioso Dá pra entrar aqui Assim? Por enquanto não Então vamos lá Até apertei o botão de correr Mas ele desce nessa velocidade Era melhor ele cair da escada Que é mais rápido E a resta Será que vai ser routine Just a handful Estou passando Estou passando Bill at the motel Was a little short Last month Então você vai Pays-se os interesse O que é? O que é? Não problema, boss Não se engano Lá de ninguém Não se engano Nessámos não Eles precisam entender que nós proporcionamos válvulas de serviço. Eles precisam olhar para você e ver Santa Michael. Eles precisam acreditar e proteger eles. Então, vamos morrer para os braços. Nós somos melhor do que isso. Mas a billa ainda tem, e todos os pagam. Nós podemos fazer isso. Vamos ver Ralphie sobre a carro. Ok, pai. Ok, a gente precisa pegar uma arma, né? E tentar explorar ali. O lugar do Vincenzo para a gente pegar o colecionável que está ali dentro. Tinha um documento aqui. Tá, espera aí. Vamos pegar a arma. Ok, LT. Ok, vamos atirar de verdade então. Ah, mas ele não vai atirar aqui dentro, né? Ok, meu querido. Muito obrigado. Ah, agora ele desceu correndo a escada. Pô, descer a escada pulando um degrau é corajoso. Subir de boa, eu faço direto. Eu falo com o Biff, ele disse que Morello ainda está aberto desde que ele perdeu os caros. Ah, o que está perdendo alguns motores para ele? Ele tem pelo menos cinco garagens desse lado da cidade. Ele não está errado, Pauly. Vocês sabem como eu sabem. É sempre o mesmo. Morello faz isso, então Salieri faz isso. Algumas caras aqui, algumas boas lá. As coisas se calam por algumas semanas, então tudo acontece novamente. Ok, vamos falar... Opa, aqui ó. Vejamos um ano desde a quebra, o dia mais assustador na história de Wall Street. Desde a grande guerra ocorreu há exatamente um ano e ainda não saímos da consequente depressão econômica. Desemprego atingiu os 8% este mês, mas dada a tendência de fechamento de negócios, bancos e fazendas hipotecadas, alguns economistas alertam que esse número pode dobrar, talvez até triplicar nos próximos anos. Ok. Tá, mais nada por aqui. Hmm. Segure para a esquerda. Sim, senhor. Show de bola. Muito obrigado, meu querido. Mano, perdi aqui. Acho que eu ia sair virando à esquerda e eu já ia bater o carro, mano, antes de ir para a rua. O cara nem chega na rua e já bate. Aí não dá, né? Pô, esse carro aqui é infinitamente melhor que aquela porcaria que a gente tinha pego antes. Esses bondinhos que tem aqui tem em Toronto. É muito estranho. Eles andam bem no meio da rua. Aí, tipo, o bondinho para. O trânsito tem que parar tudo junto para não atropelar as... Galera que está descendo ou entrando no bondinho, né? Em Hamilton não tem isso aqui onde eu moro, mas em Toronto tem. Nossa, outra coisa esse carro aqui. Bom, vamos até a primeira coleta. Coleta, né? Calma que eu errei aí. Entre na padaria. Mano, você não deveria mexer com a máfia, meu querido, só avisando. Calma-o. Carta do banco, caro senhor Bertorelli. Esta carta é um aviso de que o senhor não cumpriu com sua obrigação para com um empréstimo acordado. Esse valor é devido desde 15 de julho de 1930, mas o senhor tem ignorado os pedidos de pagamento da dívida. A menos que o valor total seja recebido dentro de duas semanas, não terei escolha senão instruir este banco a iniciar o processo de executação de sua casa e empresa. É bom ouvir, Al. Real bem. Agora você tem algum problema aqui? Algumas pessoas causam problemas? Não, não. Nada assim. Boa. Então você tem o dinheiro? O que temos aqui? Cartão de cigarro. G1 Olá. C1 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 C2 C1 C1 C2 C1 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 Pepperoni, mamma mia. Zucchini. Bom, vamo aí então, fazer mais coletas. E esse trânsito aqui? O que tá rolando aí? Beleza. Tá, tamo quase chegando. Ah, eu tinha visto esse lugar aqui antes, mas a gente não entrou. Ó que da hora. Ambientação aqui, muito bacana. Ó que show de bola. Bem legal. A ambientação desse game aqui é bem impressionante. E tipo, é um remake, né? Jogo antigo. A gente fica paradinho. Ah, quando Polly's built up a little steam and he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting squeeze on this Taylor over in Holbrook. The guy ended up in a wheelchair. Hey! Elbow guy! Drop it! Eu tô ouvindo as coisas quebrando! Ok, a gente espera. Aqui ele vem. Ele é uma trabalhadora rápida. Drive antes da show de policiais, Tom. Next stop Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week. With some extra besides. Ele tá ok? Ele tá ok. Como é o chão? É, ele tá vendo mais sangue. Quão muito sangue? E nada que ele não pode scrubar. Uma vez que ele está em volta. Ó, da hora, gente. Você não viu o que nós fizemos. Você não viu o que nós fizemos. Você não viu como nós fizemos. Sam? Eu acho que você... Não, Polly. Esse punk pensa que ele pode ir aqui como um grande grande. Eu colocou as pessoas como ele na terra. Eu acho que você tem que dizer desculpa, Tom. Desculpa, hein? Desculpa? Eu diria desculpa, se eu não pudesse ver o rosto de rosto de rosto de rosto de rosto de rosto de rosto. Tive que falar que a gente tá bem afastado da cidade agora, da hora, né? É. É. Esse lugar é um rosto de rosto de rosto de rosto de rosto. É. 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 Ok, teve diálogo o tempo inteiro, galera. E no fim até interrompeu um pouquinho. Espera por nós aqui, Tom. Vamos voltar em um pouco. Ok. Vai dar ruim? Tom! Tom, eu... Eu tomo o quê? Jesus Christ, Polly! Mano, achei que alguma coisa ia explodir, não que ia explodir um órgão interno ali. Tá, por ali não. Mas vai dar ruim, hein? Tem alguém aqui em cima? Não. Por que que eu vim aqui, então? A galera tá no piso de baixo. Caraca, que receio. Hum... 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 Ta... Hum... Pô. Tá, recarrega. Meu Deus. O que tá acontecendo? Já era. A gente ficou meio que andando ali sem fazer nada. Por isso que eu falei que já era antes da gente morrer mesmo. Claro que eu morri, mano. Claro que eu morri. Eu nem vi o cara que viu a gente. Eu vi o ícone aparecendo. Como assim tem um queridão aqui? Munição. Tem um cara andando por aqui? Mano, o maluco tava cagando. Coitado. Imagina morrer cagando. Se bem que por que ele tá com a calça pra cima? Por que que ele tava com a calça colocada se ele tava cagando? Algo bugou por aqui, eu acho. Por isso que eu tava olhando aqui. Prioridades aqui, ó. Panfleto de eleição. Tragam prosperidade. Elejam Roberto Guillotti para a Câmara Municipal. Homem de confiança em Lost Heaven. Ok. Caraca. Volta lá. Aí. Precisamos curar, hein? Peraí, prioridades. Eu tinha visto uma cura por aqui. Ah, desencana. Lógico que aparecer alguém escondido, né, mano? Aí, vamo nós. Ok. Vamo lá. Acelera, meu querido. Nossa. Essa lerdeza de aceleração. Eu tô atirando. Ok. Burro. Ok. Mano, o que que os caras colocam esses pedaços aqui no túnel? Essas vigas malucas, cara. Que projeto péssimo de engenharia. Claramente pode causar um acidente que nem aconteceu com a gente. Aí. Aí. Eu nem tô enxergando direito o que a gente tá fazendo, hein? Vamo aí. Ô, tô curtindo bem a missão. Ok. Nossa. Dessa distância é difícil acertar, hein? Ah, não tem. Nossa. Caraca, que isso? Rotina comum, tranquilidade, dia a dia. Acontece toda hora. Caraca, que da hora. Caraca, que da hora. Caraca, que da hora. Tchau.